A aula foi de musculação nesta sexta-feira, dia 16 de março, no décimo terceiro dia do desafio. Agradecemos a Academia Sport Center, Espaço Vida Saudável e o Laboratório Lab Par. Os participantes do desafio têm um esconde especial na loja Ritmo da Moda. Aproveitar a Rose, Falo Descontes Especiais e os Pagos e Funds têm. Nós estamos aí com uma parceria com a Academia, uma parceria com o Eder, né? Que é o nosso personal, um personal presente, um personal que está aí bastante arrojado. Nós estamos bastante felizes com ele. Então nós estamos aí com essa parceria, dando um desconto diferenciado para nós que estamos participando do desafio. Estamos com 30% de desconto na linha Fitness. Música 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 Música